Bom dia, tripulantes! Eu sou o JP. E eu sou a Adri. Nós vendemos tudo para comprar o Veleiro Prósperos. Estamos dando uma volta pelo Brasil em preparação para... A nossa volta ao mundo. Então hoje nós vamos mudar de ancoragem novamente. Estamos aqui no Itaguá, como vocês viram no último episódio, que fica aqui na frente de Ubatuba, do centrinho. E agora vamos para a Ilha do Prumirim. E, se der tempo, vamos para a Ilha dos Porcos, pequena. Tá bem frio, porque chegou a frente fria, mas agora tá saindo sol. Mas é aquele sol de mentira que não serve para nada. Então vamos, provavelmente, só no motor. É uma hora e meia de motor aqui de distância. Porque temos uma previsão de dois nós de vento. Então vamos curtir o motorzinho aí. Esquentar a água para tomar banho à noite. Boa! A água quente sempre é bom, né? Então vamos embora. Música... 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 Estamos agora fazendo a nossa navegaçãozinha de inverno, cujo sol é só de mentira, gente. Não esquenta nada. E a gente estava pensando em velejar, mas o vento não ia encher as velas o suficiente. E as ondas estão muito altas. E, portanto, a gente ia ficar mais boiando e, provavelmente, enjoando do que velejando. Lá, nós conseguimos perceber a violência da água hoje. Olha a onda como sobe e lava a lateral da ilha. E ela sumiu agora porque a onda está alta. Vamos ver se a gente sobe na onda para ver. Agora sim. Olha só a violência. Está subindo muito. Bom, pelo jeito, não pegamos nenhum peixe. E eu estou puxando agora e não estou tendo dificuldades. Então, por enquanto, nenhum peixe para a noite. O pessoal que fala aí que a gente estava pescando, é difícil pegar peixe, gente. Uma hora aqui com a isca na água, puxando no currículo e nada. O cardápio de hoje, estamos aqui na ilha do Prumirim. Está balançando bem, porque ainda temos um pouco de ressaca. E vai rolar um feijão com linguiçinha, cebola, alho. E aí vamos refogar isso daqui para depois misturar no feijão. Fazer um arroz. E mais alguma coisa, Adri? Uma saladinha, né? Uma saladinha, né? Almoço pronto. Arroz, feijão. Feijão com uma linguiçinha, né? Para dar aquele tchan. Farofa. E uma comida da Adri de sobra aí, que só ela gosta de comer. Eu não gosto muito, não. O tutu, ele nem provou. Ah, e suco de goiaba Maguari. Com açúcar demerara, não. Como é que é o nome daquele açúcar? Marcaba. Açúcar mascavo. Então é isso aí. Bon appétit! Gente, está balançando muito aqui na ilha para o Mirim. Está zoado, hein? Estamos ferrados. Ai, ai. Esse balanceio, esse balanceio vai fazer com que a gente procure outro abrir. E a gente vai tentar, nem descemos em terra, porque está meio mexido o mar. A gente não se arriscou. E a gente vai agora para a ilha dos porcos pequena, para ver se lá está melhor. Se não, a gente segue mais para frente na enceada de Ubatumirim, que é onde fica a Praia do Estaneiro. E vamos ver onde que está melhor para pernoitar, porque mais uma noite nesse chacoalhar aqui está difícil. Chegamos aqui na ilha dos porcos pequena, ou pequena. E como vocês podem ver aqui atrás, o mar não está dos melhores também. Está um pouco melhor do que lá, mas está balançando bastante. A gente está no ponto morto aqui, deixando ver o que o mar faz com o nosso barco. Está rebuliçado. Então, vamos ver se procuramos uma alternativa ou até acampar em terra. A gente joga a ancra, deixa o barco firme e acampa. Então, vamos analisar e voltamos com vocês. A decisão agora é tentar ir para a Praia do Estaleiro, ali em Ubatumirim, e ver no que vai dar. Porque eu acho que vai ser o lugar mais abrigado ou menos chacoalhante da noite. Porque nas ilhas realmente fica mais complicado, né? Vamos ver se estiver muito chacoalhado. De repente a gente dorme num banco aí, numa praça. Mas ok. Pronto, chegamos aqui na Praia do Estaleiro, em Ubatumirim. E está mais calmo aqui, mas também a profundidade é baixíssima. A gente está com dois metros abaixo daquilha. Tem uma profundidade, portanto, aqui de quatro metros. E vamos pernoitar aqui. Não está lá grandes coisas, mas ele está bem melhor do que as ilhas pro Mirim e dos porcos pequenos. Então, vamos lançar ferro e ver o que acontece essa noite, né? Caralho, desculpa o palavrão. Mas a gente está aqui na Praia do Estaleiro. Nós tínhamos almoçado, como vocês viram aí. Fomos tentar ali na ilha dos porcos pequenos. E aí quando a gente chegou aqui pra ancorar, eu desci. Descombine a chave aqui das baterias, porque a gente estava usando guincho, né? Aí vai desligar o motor e tem que descombinar. Aí quando eu olho, eu chego aqui, nossa, está um barulho assim de... E assim, caramba, que porra é essa? Aí fui olhar o nosso medidor de água, está zerado. Aí eu abri aqui embaixo, estava cheio de água. Ligamos as bombas aqui, já tirou a grande maioria. Acho que até o automático já tinha tirado, mas liguei no manual pra forçar mais. E agora estamos sem água, zerou a água. P, Q, P. Agora a gente vai investigar se estourou algum cano, alguma coisa assim. Porque as torneiras, aparentemente, estavam todas fechadas. E descobrimos o que aconteceu. Vamos tentar mostrar pra vocês aqui. Um lugar meio de difícil acesso foi no nosso boiler. Uma mangueira de saída ou de entrada, não sei, do boiler. Ela inchou a ponta dela que conecta ali e aí rachou alguns pedaços dela. Dá uma olhada. A gente também não sabe se foi... Porque a gente tinha coisas guardadas nesse espaço aqui. E não sei se com essa abateção toda aí, ele pressionou ali. As coisas foram batendo, fazendo pressão. Pode ter torcido a mangueira e faz... Que nem a gente faz com mangueira que aperta. Pra ela travar e parar de sair a água. Talvez tenha acontecido isso. Aí com a pressão, com a bomba ligada, ele começou a vazar um pouquinho. Aí a bomba começa a pressurizar e vai mandando a água embora, vai mandando a água embora. Então alguma coisa pode ter batido ali e rachado isso daí e ter cortado. Vamos tentar mostrar. Aqui, ó. Isso daí que estou mostrando aí pra vocês aqui, ó. Em cima está vazando. Então agora o que nós vamos tentar fazer é olhar o manual do boiler. E ver que saída é essa daí. Ou se é a entrada, a saída. Pra tentarmos fazer o reparo. Lá vem o lindo Omar. Salvar o Prósperos. Ó, lá vem combinando com o Prósperos a prancha aí. É. E aí, como estão? Podia estar melhor, né? Podia estar melhor. Nossa, a gente descobriu ali no... O que foi. Aí você salta pra cá. Você tem alguma ferramenta? Não, pode arrumar o... Não, ferramenta... Acho que não. A gente tem que ver. Acho que a gente tem, gente. A Paula já ofereceu a casa de vocês pra gente ficar lá. E eu já aceitei, viu? Lindomar, que não sabíamos, ele tem casa aqui, mas não sabíamos que ele estava morando aqui. Está aqui, ó. Dá um alô. Nós já tínhamos conhecido ele e a esposa há bastante tempo. Foi pelo zap, a Adrien entrou em contato com eles. E aí eles estavam aqui. Aí o Lindomar veio e disse, tem da Pérol aqui, dá uma mão pra gente, dá uma secada no barco. Que estava inundado, né? Depois do vazamento total do nosso tanque de água. E agora eles nos convidaram gentilmente pra ir até a casa deles, tomar um banho, dormir lá. Pra gente amanhã voltar com mais calma aqui e resolver o problema. Fazer arrumar aí o... O reparo aí. É, o reparo da mangueira ali que entra no boiler de água doce. Então é isso. Então daqui a pouco estamos arrumando nossas coisas pra ir até lá e dar uma descansada. Estamos sendo muito bem recebidos aqui na casa do Lindomar e da Paula. E já nos cederam aqui um bom banho quentinho com água infinita. A Adrien aqui. Aí Adrien, está aparecendo tudo, hein? Tem que colocar a taja preta aqui, tá? E... Nossa, fantástico, fantástico. Esse apoio aí que eles estão nos dando. Nossa, amizades valem mais, né Adrien, do que qualquer coisa nesse mundo. Ou sem palavras. Sem palavras também. Ah, depois de uma janta muito gostosa feita pela Paula. Nós tomamos... Quer dizer, já tínhamos tomado banho, comemos. Fomos dar uma olhadinha lá no Prósperos. Pra ver se a luzinha dele ainda estava lá. Ele ainda está lá. Ufa. E agora vamos dormir pra amanhã poder voltar lá e fazer o conserto necessário. E depois ver como é que vamos encher de água novamente. Mas é isso. Então, boa noite. Ainda bem que hoje a gente vai dormir sem chacoalhar todos os nossos pensamentos. É, porque o mar está com uma ressaca gigantesca. É. Então, até amanhã, pessoal. Boa noite.